Olá pessoas, estamos aí de volta com a segunda parte da série de Sakura Magical Girls E vai ser um pouquinho maior que o vídeo porque eu acabei gravando mais No caso, eu até esqueci onde eu tinha terminado o vídeo anterior Mas enfim, agora aqui no caso nós estamos fazendo, repassando o que aconteceu ultimamente nos eventos do jogo E... bem, vamos lá Vamos ver aqui a primeira escolha, eu vou... é, eu vou... não vou apressar aqui o trabalho de limpeza do quarto Epa É, nós somos amigos Mas enfim, vamos lá Ela tá... é a Yuki, se não me falha de memória, a Yuki é a loirinha É... Meu Deus do céu É... vamos lá É... Eita, rapaz No caso, essa é a versão do Steam É... então ela tem Censura Mas no caso Se você comprar o jogo E quiser jogar ele sem censura Pode baixar o patch no Patreon dos cases E as disponibilizam de graça Provavelmente esse vídeo Vai ficar restrito a maior de 18 anos Porque razões Posso dizer Esse gameplay Eu gravei ele durante O meu horário O meu intervalo no trabalho Hoje E Vou confessar Que eu estou Pensando Seriamente Na próxima Visual Novel Que eu vou Desenvolver Porque recentemente Eu terminei a versão Revisada de Wrestling Romance Opa Dia seguinte E agora Depois eu falo Sobre isso E agora É E a Rikari A ruiva E o que? A loira Aparentemente 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 A A Ai Estou perdido nos pensamentos Mas enfim A Yuki e a Rikari Aparentemente Elas tem Uma história No passado Com a Acane Aquela Outra Garota Morena Com cabelos Vermelhos Puros E agora E agora Aqui no caso Elas vão começar O meu treinamento Meu coração Tá pesado? Como assim? Não entendi É o meu treinamento Pra Lutar contra aquelas Criaturas do mal Da Do mal E da discórdia Como eu ia dizendo Antes Caca Que que eu disse Puta que pariu Eu esqueci O que eu falei É Ah sim Sobre a questão de ser Eu sou meio Perfeccionista Com essa coisa De cenários Enfim Agora É o começo Do treinamento E Pra onde eu vou? Pra esquerda Não Eu não sou Esquerdista Mas eu vou Pra esquerda Ok? Estamos entendidos? Então Eu vou De novo Pra esquerda Mas enfim Eu sou um pouco Perfeccionista Nessa questão De cenários Porque Não sei Eu gosto De passar Talvez Seja mais coisa Minha Eu gosto De passar A sensação De que Tipo Como é Uma visual novel Além do texto O visual É importante Então Se Eu Personagem Ele tá Dentro de uma loja Ou num vestiário O que tem que tá Na tela É uma loja Ou um vestiário Não simplesmente Qualquer coisa E essa é uma coisa Que eu vejo Em muitas novels Muitas delas Sendo Muitas delas É E Terminamos É Enfim É Agora eu acabei de retornar Pra onde elas estavam O meu personagem Ele usou A A intuição dele É Mas enfim Muitas novels Mesmo É Profissionais Heróis Que por exemplo Eu vejo na No catálogo Da manga gamer Muitas delas Tem essa coisa Tem essa coisa Com cenário E acaba Não sendo Tão Assim Epa Vamos ver Eita Mais O que é É interessante O que o Luz fala aqui Essa estrutura de Duas Garotas boazinhas no jogo E uma meio malvada E uma meio malvada lembra O Sakura Angels Sendo que O Sakura Angels Obviamente A Hikari e a Sayaka Eram anjos Enquanto que a Yuzuki Era uma garota normal Que acabou sendo enganada Pela vilã E blá 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 Enquanto que aqui Aparentemente As três São grandes mágicas Só que Duas seguem Caminho do Frufru E do amor A Yuki E a Hikari E a Ayami Segue o caminho Da Sombra E etc Olha só Ela tá querendo Que eu Enfim E estamos aí Voltando a essa questão De cenários Que eu tinha falado Antes de voltar Aqui pra cena Muitas novas Elas acabam Não tendo alguns cenários E tal Que eles descrevem O que acaba Na minha opinião Deixando a experiência Um pouco menos Impressionante Posso dizer isso Em diversas Novels que eu joguei E eu Acabo de perceber Que eu tô me repetindo Mas acho que Um pouco de Pode dizer Um pouco de imagem Batendo com a Descrição Do que tá acontecendo Seria muito bom Eita Eita Sou um bicho Sou um bicho Eu diria Não sei te ver Que é bicho Nossa Agora eu vou tentar Que eu ainda tenho Pelo menos Mais uns Enfim E como eu falei Da minha novel O wrestling Em romance Tá chegando A Wrestlemania O que isso quer dizer? Porcaria nenhuma Uma Chupa Opa Estamos aí É Engraçado A Rikari E o que elas chamam de mal A Yami chama de karma ruim Não sei porquê Mas eu Acho Não tenho certeza Porque eu ainda Não cheguei A parte do jogo Mas eu acho que O Manager do Resort Tem alguma coisa A ver com Esses monstros Eu quase tenho certeza Disso Mas como eu ainda Não cheguei Nesse trecho do jogo Eu não posso Falar com certeza Sobre isso Uma outra coisa Que eu Não gosto Em muitas E muitas E muitas Visual novels É que o protagonista Ele não Tem rosto Você tem A Você tem A O Principalmente Que você joga Com o personagem Masculino E acaba tendo Que se relacionar Com o personagem Do sexo Feminino Recentemente Agora eu terminei De novo O Gogo Nippon My First Trip To Japan E o Protagonista Nanta em Rosto É E também Como eu posso dizer Além daquelas Que não mostra Praticamente Nada do protagonista Tipo É Japanese School Life Ou Como é que é o nome Da outra É Tokyo School Life Que o protagonista Também É que eu acho Que o protagonista Ele mal aparece E várias outras Que eu Já Que eu tenho Aqui no computador E já terminei E tudo mais E Bem E Estamos aí Opa Tem alguma coisa Errada Aqui Ah Um slime E ela Me empurrou E Provavelmente Nesse momento Aí Na Versão Para adultos Provavelmente Deve ter Uma Cg Ali Onde O Bem O O Slime Deu Uma Ele Foi Lá Molhar O biscoito Com a Menina E Agora Eu estou Limpando A piscina Do resort Aparentemente E Vamos lá E a Hikari Veio aqui É Para me ajudar A Não O que eu Viu fazer Mesmo Ah sim Ela trouxe Uma bebida Para mim Opa O que Será Quer dizer Que ela Tem Os Métodos Dela Para O que Será Que ela Quer dizer Com Ela Tem Os Métodos Dela Nossa Sério Eita Ela está Super Se não Para matar O cara É isso Nossa É É Agora que é o famoso diálogo onde os personagens estão Agora porque As roupas tem que ser tão reveladoras Olha aqui embaixo que tipo Não vou nem falar porque senão eu vou estar parecendo um cara meio moralista que tipo não faz bem E eu Só estou falando um monte de babuzira para preencher o tempo tá Preste ter atenção no que está na tela não na besteira que eu estou falando Então não é que ele esteja devendo devendo ao pai Assim Que o pai dele não tá O Taiti no caso O nosso personagem Ele tá devendo ao pai mas tipo o pai dele não tá cobrando É Tipo que O Taiti que ele tá se sentindo Taiti ou Taiti não sei como se pronuncia Ele tá se sentindo na necessidade de pagar O pai dele pela ajuda que o pai dele deu a ele E provavelmente a Rikari deve ter algum problema no passado pelo que ela acabou de falar aí Que ela costumava ser meio como o Taiti Epa É Provavelmente aí na versão mais 18 deve ter dado Outra cena de... né Enfim Uma varinha mágica Eita Eita diabo A gente vai ter que... Voar alto Tá subindo, subindo E... Quarto mágico A base secreta que fica no meio do nada E agora é... Ele tá... É uma entidade invisível Provavelmente pra não fazer um spread no... E provavelmente... E se... Aparecer Ele vai tá... Uma CG no final do jogo Ou não E lá embaixo no hotel as coisas estão um pouco mais complicadas Do que... Do que pareciam Bom Agora eu vou ajudar elas no que eu puder E aparentemente o empregador vai Antes de me tornar um mago de verdade Ele vai me colocar meio que como um estagiário E agora eu vou ganhar a minha Vinha A varinha de um... Rogue Wizard Ou... Cara Vou te falar aqui Seria um mago Cara Eu esqueci a classe Seria um mago ladino É... Mago ladino Enfim Vou salvar aqui o jogo E a gente vai ficar por aqui Até a próxima Fui Tchau